Música Anne Frank nasceu em 1929, na Alemanha, filha de um banqueiro e de uma dona de casa. Aos 4 anos de idade, Anne foi obrigada a sair do país com sua família após a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Em 1942, com a perseguição aos judeus deflagrada também na Holanda, Otto Frank, sua mulher e filhas, unem-se a mais quatro pessoas e decidem se esconder dos invasores alemães. Por dois anos, até serem delatados, eles tiveram que viver limitados ao anexo do sótão do escritório de Otto Frank. No esconderijo, o diário de Anne era o único instrumento de liberdade que ela possuía, e nele relatou a vida cotidiana do anexo secreto, as transformações sofridas por cada um dos que ali residiam e a angústia daqueles dias. Anne Frank morreu de tifo no campo de concentração Bergen-Belsen, aos 15 anos. Saudações, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Certamente vocês já conhecem o enredo desta história, o enredo da história de uma menina chamada Anne Frank, que, certa feita, ali durante a Segunda Guerra Mundial, resolveu atribuir toda a sua fé, atribuir todas as suas forças ao seu querido diário. Um objeto que se mostrou muito oportuno para que seus dias fossem salvos de todas as agruras e amarguras da sociedade da época. O diário de Anne Frank é um dos livros mais lidos de toda a história, é um dos livros mais reeditados da história. Certamente você já ouviu falar nele, e em tempos de confinamento, de isolamento social, é mais do que propício fazermos essa lembrança e dizer a vocês que, no dia 9 de maio de 2020, eu farei o sorteio deste exemplar neste canal. Se você quiser participar, basta você se inscrever no canal O Equador das Coisas e comentar neste vídeo da seguinte maneira Quero ganhar este livro É muito simples, repetindo É só você se inscrever no canal e comentar neste vídeo a seguinte frase Quero ganhar este livro Feito isso, está dado o recado O Diário de Anne Frank Sorteio dia 9 de maio de 2020 Até lá Vamos ler mais Um forte abraço a vocês Sigamos, bucaneiros